Ai, ai, primeiro dia de trabalho do ano, depois do recesso, tô com as energias assim, em uma base muito profunda das minhas potencialidades, dos resultados que eu tô trocando essas sábias, e agora eu tenho certeza, eu tenho direito a um aumento, essa gerente não me escapa. Eu vou até escrever um e-mail pra ela, marcando uma reunião, querida, feliz ano novo, podemos marcar uma reunião? Ah, acho que tá bom, né? Enviar, tá uma reunião com essa mulher, ela não me escapa, não ouro, dessa vez eu quero minha mãe. Opa, já respondeu? Eu tô sentindo que esse ano tá diferente, ela respondeu imediatamente pra eu ir lá. Ai, meu aumento, ai, minha viagem, minhas férias, tudo que eu sempre sorri, vamos comigo? Então, minha chefe linda, olha, que bom, você tá muito bem, voltou muito bem das férias, e eu preciso muito falar com você. Aproveitei esses dias no caso, andei fazendo aí uns balanços, umas reflexões, né? E eu percebi, queria conversar, será que não é um momento assim de eu ter um aumento, quem sabe aí uma promoção, uma nova oportunidade, novos horizontes pra minha vida? Ai, eu não aguento mais esse trabalho, todo dia a mesma coisa, mesmas reclamações, mesmas pessoas, mesma ladainha, Jesus me salva desse lugar, por favor. Esse canal é o melhor de todos. Ô, vocês já viram já o vídeo novo da Kéfera? Não, tá demais, não, vou mandar, vou mandar, vou mandar pro grupo da empresa, vou mandar pra vocês verem. É muito legal. Alô? Curso do quê? Ah, não, ó, não me interessa, faz o seguinte, você daqui a uns três meses, você me liga de novo, tá? Aí eu vou pensar direito, brigar, brigada querida, deixa eu renomear, contato chato, não atender. Pronto, salvo. Vou fazer, reativar meu cadastro aqui na Kato, procurar um outro emprego, diretora de vendas. É, porque tem que melhorar, né? Se a promoção não vem por bem, vem por mal. Os cargas, os salários aqui, é, vamos procurar outro emprego. É, isso mesmo, eles vão aprender a me valorizar. Deixa eu mandar um e-mail pra essa menina do RH aqui. Socorro, preciso de férias. Socorro, preciso de férias. Não precisa nem escrever, ela já vai entender o que tá acontecendo. Calma, Thalita, o ano já está acabando e 2018 tudo vai ser diferente. Inspira, inspira. Calma, Thalita, 2018 tudo vai ser diferente. Oi, eu sou Thalita Nascimento, sou coach, escritora e especialista em ajudar mulheres. Você se identificou com o vídeo que você acabou de ver? É tão engraçado como sempre no começo do ano é assim. A gente tem uma motivação estranha que nos faz pensar que tudo vai ser diferente no ano que tá começando. Mas basta os meses avançar pra que a gente perceba que nós estamos na mesma vida. Eu resolvi gravar essa série de vídeos porque isso já aconteceu comigo. E se já aconteceu com você também, eu quero te ajudar. Eu levantei uma série de estratégias com um embasamento na neurociência, na TNL e no coaching. E essas estratégias vão te ajudar a descobrir como manter a motivação de janeiro, como se planejar de uma forma muito mais sustentável e como conquistar os resultados que você quer pra sua vida esse ano. Se você quer conhecer essas estratégias, você é minha convidada especial para uma palestra gratuita dia 10 de janeiro, às 20 horas. Pra participar dessa palestra, basta se cadastrar em um link que você vai encontrar nesse vídeo. Se cadastra e confirma no seu e-mail. Eu te vejo lá pra compartilhar os maiores segredos das realizadoras. Oi, eu sou Thalita Nascimento, sou coach, escritora e especialista em ajudar mulheres. Você se identificou com o vídeo que você acabou de ver? É tão engraçado como sempre no começo do ano é assim. A gente tem uma motivação estranha que nos faz pensar que tudo vai ser diferente no ano que tá começando. Mas basta os meses avançar pra que a gente perceba que nós estamos na mesma vida. Eu resolvi gravar essa série de vídeos porque isso já aconteceu comigo. E se já aconteceu com você também, eu quero te ajudar. Eu levantei uma série de estratégias com embasamento na neurociência, na TNL e no coaching. E essas estratégias vão te ajudar a descobrir como manter a motivação de janeiro, como se planejar de uma forma muito mais sustentável e como conquistar os resultados que você quer pra sua vida esse ano. Se você quer conhecer essas estratégias, você é minha convidada especial para uma palestra gratuita dia 10 de janeiro, às 20 horas. Pra participar dessa palestra, basta se cadastrar em um link que você vai encontrar nesse vídeo. Se cadastra e confirma no seu e-mail. Eu te vejo lá pra compartilhar os maiores segredos das realizadoras.